Com esses dois mapas de vitória, porque vai a 11 vitórias de mapa e mesmo que a X-10 vire o jogo, o máximo que ela consegue é 10 vitórias de mapa, então a caverna já garante o segundo lugar. Agora, a X-10 tem que lutar pra poder se segurar aí entre os quatro colocados, porque o jogo vai começar. Estamos no Japão, Hanamura do lado esquerdo, a caverna vem com o Zane, o Carlos Choazo, o Silveira, que é Pimekimaka. E a X-10 vem com Raul, Unreal, Isavenge, Razeque e Deboisan. E nesse meio tempo, enquanto a X-10 manda a sombra pra dar uma olhada na composição adversária, a gente vai falando do mapa de Hanamura, que é o mapa de assalto, então possui dois pontos e o time que ataca precisa pegar o controle desses pontos, um depois do outro. Consequentemente, o time que defende precisa impedir que isso aconteça. A X-10 vai manter a sombra, vai vir junto com o Farah. E o Sam acabou voltando, o Sam pressionou, fez a equipe da caverna voltar pra defesa, vão entrar pra dentro do ponto pro Debo ficar mais fácil de atingir os mísseis. A Farah do Debo tá na sua tela, ele vai dando a volta, ele vai pressionar ali pelo lado esquerdo do ataque, vai tentar ir pra cima, o Carlos tá mal de vida, levanta o volume do som, aumenta o volume da música e se mantém vivo. Pressiona o Isavenge, pulou o Winston, quase caiu, quase morreu o Winston da equipe da X-10. Mas a caverna vai se defendendo dentro do ponto. A X-10 vai avançando aos poucos, tentando dominar os espaços, basicamente um passo de cada vez, enquanto a caverna se mantém dentro do ponto, só o Silveira ali fora, mas o Sneil consegue a primeira eliminação. O Sneil consegue o abate em cima do Sam, já tá com um a menos a equipe da X-10. O Silveira tentou o soco, saiu no Dibri, a Farah quase tomou o soco, mas acabou ficando viva. Pressiona o Debo, vai jogando os mísseis, o Choazo com escudo defende o seu time, faz uma boa defesa, a equipe da caverna, o Bombardeio tá pronto, o Debo vai dando a volta, a Valkyria do Raul pra manter ele vivo. É a hora de entrar, é a hora de apertar, olha só esse Bombardeio, pulou ali dentro, o Bombardeio queima a roupa, a transcendência, a resposta rápida, o abate em cima do Capimac. O Choazo cobra o Debo, o Grudado consegue o abate, escula a chacalo, mantém a caverna viva, vai tentando pressionar, olha o que vai fazendo a equipe da caverna na defesa. E o impacto do Meteoro pra finalizar o Rasek. Exatamente, a X-10 basicamente naquela calma, tentou o melhor momento pra utilizar o seu Bombardeio, junto principalmente quando o seu tanque principal vai pra dentro do ponto, pra tentar gastar alguma habilidade da equipe adversária pra conseguir garantir que esse Bombardeio iria encaixar. Ele consegue a eliminação em cima do Capimac, que já tava tomando bastante foco, então ele tava sem vida, a transcendência foi utilizada, ainda assim a caverna consegue... Não, a do... Ah é, não foi não, foi o... Eu disse errado na narração. Bom, dessa vez, é minha vez, Neves, de ser baitada por você. De qualquer forma, teve a barreira de som do Calo, que segurou tudo isso e a caverna conseguiu responder logo em seguida. Tudo bem, foi a outra Suprema de suporte. Eu já ia corrigir, Ana, porque tinha muito escudo e muita coisa junto, eu acabei achando que era transcendência, mas não era. E você vê a equipe da X-10... Eita, Debo! Se ele não for trocar essa fara, eu acho que acabou ali o combustível, né? Ele vai trocar ou não? Não, a X-10 não tava mais naquele ataque, Neves, ele simplesmente precisava resetar. E a X-10 nesse momento faz o que a caverna faz bastante. Entendi. Lutas secas e vai ter que ir pra cima utilizando os seus últimos recursos, porque senão não vai dar tempo pra mais uma luta. Se posiciona na defesa caverna. Dá parada ali, olha só, apagou as luzes! O Mek arremessado no meio da bagunça, consegue abater em cima do Maka e do Calo. O Debo consegue cobrar no Shoaz, a transcendência do Sneil acabou não conseguindo segurar o seu time vivo. O Debo já tem um bombardeio. Tá pronto, vai, será que usa? Será que precisa? Não precisa porque o Sneil foi abatido pelo Isavenge. Cap Mac aqui no cantinho, o Sam vem cobrando, abate em cima dele. A X-10 veio forte nesse ataque e conseguiu pegar o ponto. Cap Mac tá tomando muita pressão com a sua briguita aqui em Hanamura principalmente. Não tá conseguindo colocar os atordoamentos que em outros mapas funcionaram tão bem. Então a X-10 consegue utilizar isso a seu favor, faz muita pressão. A caverna nesse momento, olha só, troca. O Maka vai pra sua sombra e é a vez do Cap Mac sair da briguita e fazer o trabalho de off-tank de D.Va pra que o Silveira mantenha esse Doomfist aproveitando o que tá próximo do Impacto Meteoro. Porém, a X-10 é que tem vantagem em Supremo e vão pra cima. O hack rápido em cima do Cap Mac e já não tem mais o escudo. Olha só também, utilizada a Valkyria. O Raul vem segurando o time todo vivo. Duas Supremas de suporte utilizadas pela X-10 pra tentar pressionar agora nesse avanço pro segundo ponto. O Razek consegue abater em cima do Cap Mac e o Isavenge tá nervoso no tapa. Vai pressionando demais o Isavenge, consegue o abate no carro e o Isavenge. O Debo tirou o Choazo, vai funcionando o avanço da X-10. O Impacto Meteoro do Silveira, ele quer pegar o Debo. Tá tentando matar a Faro do Fist da equipe da caverna. Pulou de novo no ponto, recebe o dano, é abatido pelo Isavenge. Vai pressionando a equipe da X-10, já consegue dois terços do ponto. O Debo consegue o abate em cima do Choazo. A equipe da caverna vai sendo pressionada. A X-10 vem forte aqui em Ranamura. Consegue mais um abate agora em cima do Isavenge. O Maka também abatido, o Cap Mac tirou o Unreal. O Razek volta. Tem também o Bombardeio, agora o Debo. Tá na hora de utilizar o Bombardeio e limpar o ponto. Utiliza o Bombardeio, abate em cima do Choazo. Não vai dar pra chegar. E a equipe da X-10 nessa primeira rodada pega o segundo ponto. A X-10 avança pro segundo ponto com muita agilidade, muita prontidão. E aproveita a vantagem de recursos que tinha e utiliza a seu favor. Pega bastante elementos ali da caverna. Não foram todos, mas o suficiente pra gerar aquele efeito dominó que eu falei mais cedo. Então a caverna, apesar de ter trazido um Ekinball pra tentar sobreviver por mais tempo. E também tava com a sua sombra, que podia comprar um pouco mais o tempo de enrolação. Ainda assim, a X-10 já tinha colocado esse efeito dominó pra começar. Então sempre tinham vantagem numérica e faziam pressão em cima dos elementos da caverna que vinham chegando pra fazer o trabalho de enrolação. Nessa, a X-10 consegue esse controle do segundo ponto com mais de 3 minutos no relógio. O que é excelente pro lado deles. Agora, eles vão fazer o trabalho de defesa. E começam a demonstrar uma composição de mobilidade também com um fist sombra. O que é bastante interessante, porque na semana passada, por exemplo, a X-10 utilizou aqui em Hanamura principalmente composição de dano contínuo com Oriça, Diva, Junkie Ratty e, se eu não me engano, Widowmaker. Dessa vez, eles vão pra uma composição diferente, provavelmente estão estudando a caverna e considerando que pode ser melhor contra eles. Só a gente tem que observar se vai realmente funcionar, né, Neves? É, a gente já vê que eles trocaram de novo. Ali tinha um Dumfist escolhido, já foi pra Pharah, o Unreal acabou trocando, voltando pra Mercy. Eu acho que eles vão tentar pressionar o Dumfist, do Silveira. E só que o Silveira já... Só que não vai vir. Exatamente, a caverna já viu que não é isso que vem. Que isso provavelmente ia vir e foi pressionado agora. O Dumfist não conseguiu parar a Pharah do Debo no ataque. Então, vamos pro ataque sem o Dumfist, porque provavelmente vai ter Pharah. O Calo vai ali tentando jogar o seu Ranzo, pra tentar fazer aquele sensor. Vai trocar esse Ranzo ou não vai, Calo? Troca isso daí e vai pro avanço, a equipe da caverna agora. E, desta vez, o Maka que tá de sombra pra tentar parar a Famercy da equipe da X-Ten. Exatamente, eu até achei que ele ia trocar essa sombra, ia pra 1-3-3, mas olha só, nesse momento o Cap-Mac troca pra Tracer pra fazer esse trabalho de mobilidade. Double Flunker, basicamente, do lado da caverna. O Choasso também muda pro seu Winston, vai contar com muita mobilidade e um mergulho grande em cima da X-Ten. Vai pressionando o Maka, você vê ali em cima também a sombra do Sam. A sombra do Sam pressionada, vai ter que utilizar o translocador pra poder voltar. Já utilizou, já voltou. O Debon recebe o buff da Mercy do Unreal e a equipe da X-Ten vai se posicionando na defesa. Olha o Cap-Mac infernizando de Tracer, a Tracer voltando aí. Olha o Debon consegue o abate em cima do Snail, o Cap-Mac tenta pressionar, a Tracer dele tá hackeada. Ele tenta forçar, o Zavenge consegue o abate em cima do Choasso. O primeiro avanço da caverna não vai funcionando muito bem, mas o Cap-Mac marcou o dele ali em cima do Sam. E olha que trabalho interessante do Sam em cima do Cap-Mac, porque ele tira essas habilidades da Tracer, enquanto o resto da caverna também tá avançando. Tava aproveitando que a Tracer tava ali dentro do ponto pra tentar fazer esse trabalho de atenção e entrar dentro do ponto. Mas como a Tracer tava hackeada, a X-Ten não precisou se preocupar com essa heroína. Então eles se viram contra o restante da equipe da caverna e basicamente eles têm uma, entre aspas, vantagem numérica e utilizam isso a seu favor e frustram o ataque da caverna. Agora eles trocam de composição mais uma vez, vão vir pra um ter três suportes com o Maca no McRee. Vamos ver se vai funcionar, The Bolt tem bombardeio. A gente vai vendo o Choasso agora na tela do Zavenge. O macaco da equipe da X-Ten vem trazendo o seu time defensivamente, enquanto a caverna vai dando a volta pela direita e vai pegar o terreno elevado. O Maca pegou o Macri, é a hora do Ritskan do Maca começar a funcionar. O bombardeio aplicado, sensacional, consegue três abates em cima do calo do Capimac e do Snail. É abatido pelo The Bolt. O Choasso vai pra cima do Hazek, tirou o McRee, traz o The Bolt de volta pro combate. O Maca na sua tela, pressiona o Raul, consegue o abate. É abatido pelo Sun e a equipe da X-Ten para mais um avanço da caverna. A caverna nem viu da onde veio esse bombardeio, basicamente, tanto que o escudo do Choasso foi colocado, mas antes disso eles já tinham tomado três eliminações e o Silveira não conseguiu responder a tempo também pra parar essa Suprema da Fara. A adversária X-Ten tá muito bem nessa defesa, tem vários recursos, quase cinco Supremas e a caverna avança. A caverna avança, entra no ponto, o Silveira já pode arremessar seu Meca, vai tentando defender o Zen, mas foi abatido pelo Sun. O Maca consegue o abate em cima do Sun, olha como vai trocando os dois times. Tá no ponto, dois terços já foram. Entrou ali, o Meca arremessado pelo Silveira, pode explodir, explodiu. Jogou o Raul pra cima, o abate em cima do Capi Meca e do Maca pro Debo. O Debo de Fara tá brilhando, o Debo tá jogando tudo que sabe agora de Fara aqui em Hanamura. Um brilho individual, o Debo tá puxando a responsabilidade pra ele e pro próximo avanço da caverna. Ele vai ter o bombardeio novamente, a gente já viu na luta anterior a essa última, o quanto isso pode fazer diferença pra essa defesa da X-Ten. A caverna precisa ao máximo conseguir colocar o Choazo dentro do ponto e utilizar sua fúria primata pra segurar a prorrogação, porque agora eles têm 20 segundos no relógio, o Capi Meca já conseguiu... Olha o bombardeio sensacional! Um, dois, três, quatro, cinco, vai pegar o último! Olha o que faz a equipe da X-Ten Debo, maravilhoso com essa Fara brilha! Sempre muito bem posicionado, parece que já sabe aonde a caverna vai passar, não precisa ficar escolhendo muito onde utilizar o bombardeio, ele já tava antes mesmo da caverna chegar, a caverna troca pra um Wrecking Ball, mas não consegue chegar pra dentro do ponto, o X-Ten leva o terceiro mapa e quem sabe vai levar a gente pro quinto, Tonelo. É, a gente comentou que as vitórias da caverna eram de 3x1, de 3x2, talvez viesse o 4x0 agora, porém não será isso que vai acontecer, e Nevis, o Deboate, o que ele fez é bombardeio pra tudo quanto é lado, e a caverna parecia não responder, por que isso? Finalmente, né? Finalmente a equipe da X-Ten acordou e pegou alguém pra poder atrapalhar o Dunfish do Silveira. Dunfish do Silveira jogou solto os dois primeiros mapas, não tinha alguém pra poder atrapalhar o jogo dele, até que agora eles falaram assim, bom, vamos jogar de Fara, porque esse cara não vai conseguir matar a gente jogando de Fara, vamos difamar-se e a gente se vira. E conseguiu funcionar muito bem, tanto no ataque quanto na defesa, forçando até o Silveira a trocar, teve que jogar de D.Va, o time teve que mudar e não conseguiram parar, não conseguiram avançar e pegar essa Famers, que fica muito bem posicionada nesse mapa. Então, foi uma bela vitória agora da equipe da X-Ten, num ataque muito bem pensado e numa defesa muito bem montada. E ainda falando do Deboate de Fara, que com certeza foi o grande exponencial aí da X-Ten, a gente já não diria que tá acostumado, porque é sempre incrível ver esses duelos, mas a gente sabia que, de certa forma, a responsabilidade ali, um pouco de parar o Deboate, até por estar mais ou menos na mesma função, era do Maka. E o McCree ali no finalzinho não deu tão certo, né? O Deboate voou livremente, a composição não entrou, essa Fara com Sombra funcionou melhor contra o Anti-Dive da Caverna, ou já era vantagem de Supremas, o que a gente pode tirar desse momento? Eu acho que foi gerenciamento de vantagem que a X-Ten colocou nessa defesa principalmente, porque é difícil dentro de um cenário competitivo você ficar trocando, principalmente em mapas de assalto, trocando a sua composição. E a Caverna nesse ataque fez isso muitas vezes, e toda vez que faz isso, você desiste do seu porcentual de Suprema. E nesse sentido, a X-Ten conseguiu gerenciar isso muito bem, então o tempo inteiro tinha vantagem sobre a equipe da Caverna. Inclusive, quando veio o McCree finalmente para responder a Fara do Deboate, o Deboate já tinha um bombardeio para aquela última luta, então eles nem conseguiram se posicionar ou ver aquela Fara no céu, os mísseis já estavam caindo na cabeça deles, e eles tomaram essas eliminações. O Deboate brilhou, e é interessante, a gente comentou que a Caverna, geralmente vem com o 3-3, mas não tem medo de trazer essas composições diferentes. E faltava isso no X-Ten. A X-Ten parecia um pouco mais envergonhada de trazer composições diferentes, que trariam um brilho individual maior, trouxeram em Hanamura, e funcionou. Tá certo então, o X-Ten volta para a série, volta para o jogo, porém, ainda precisam vencer aqui em Rota 66 para levar para o quinto mapa. E, Neves, a gente brinca aí que tem um certo caster aqui da Contenders, Tauê é o nome dele, que tem uma habilidade muito grande de predict, né, de ver como as coisas acontecem, e pelo andar da carruagem, você acha que a série acaba por aqui? Você acredita num 3x2 emocionante? Enfim, qual é o seu palpite? Tonello, eu acredito que a equipe da... Agora é a hora da Caverna acordar. A Caverna vai ter que jogar contra a Fara do Deboe, que vai voltar. A equipe da X-Ten viu que funcionou, e eles vão jogar em Rota 66, provavelmente, com essa Fara. Eu acredito que, se eu fosse a X-Ten, eu jogaria, entendeu? Então, talvez venha realmente essa Fara, e talvez agora seja a hora do Maka brilhar jogando de hitscan. Eles vão ter que trocar ali a forma, em vez de jogar com o Dunfish, joga com o Macri do Maka, deixa ele tentar pegar essa Fara, pra ver como funciona isso daí. Por quê? Porque a equipe da X-Ten, ela não quer ficar em quarto lugar, e ela vai lutar pra conseguir vencer esse jogo ainda. Então, a Rota 66 vai prometer. De jeito nenhum, ninguém quer ficar ali na lanterna do playoff, entre aspas, né? Tá classificado, mas tem um caminho um pouco mais complicado na teoria. E vamos ver se a X-Ten volta definitivamente pra série aqui em Rota 66 com o Nevesiana. Valeu, Tonelo. Vem com a gente, você que tá em casa, vem acompanhar agora o quarto mapa entre X-Ten e Caverna. Do lado esquerdo, aqui em Rota 66, Raul, Anrio, Isavenge, Rasek, Deboe e Sam representam a X-Ten. E do lado direito, a Caverna e Esportes, vem com Snail, Calo, Choazo, Silveira, Capimac e Maka. Nós vamos então pra Rota 66, a carga já está liberada, e o time que ataca precisa escoltar essa carga até o final do mapa. Nesse momento, a X-Ten que vence o mapa anterior, escolhe o lado da defesa, e vai defender como o Neves previu, com a Pharah e a Sombra do Sam pra trabalhar junto. A Caverna manda o Maka lá na frente mais uma vez com a sua Sombra pra dar uma olhada na composição adversária e depois troca. Aparentemente, vai vir com um 3, 2, 1, com o Widowmaker do Maka, provavelmente pra tentar responder o posicionamento do Deboe. A gente já vê a preocupação deles com a Sombra adversária, mas até por enquanto... Aí o Maka faz o que aqui. A galera gosta! O Maka já deixa a torcida sonhar. Maravilhoso esse tiro com essa Widowmaker no voo, no pulo, aquele tiro cotonete que entra no ouvido da Fara do time adversário já desequilibra a defesa da equipe da X-Ten. E a Caverna se posiciona em cima da carga, a carga vem andando a toda velocidade, Ana. E olha só a responsabilidade que o Maka puxou pra si mesmo. Nesse momento, o Deboe te troca. Não vai ficar com a Fara. Agora você vai trazer a Widowmaker. Então eu vou trocar pra um Genji e eu vou pra cima de você e ainda refletir as suas balitas. E é você que vai tomar um cotonete na orelha agora. Vamos ver. Vamos ver se funciona. O Maka continua na tela. O Widowmaker dele brilhando. Tentou o abate pra cima do Deboe. Refletiu. O Unreal é quem conseguiu tirar o Cap Mecha do combate. O abate em cima do Isavenge. Isavenge pulou, tomou. Unreal pega mais um abate agora em cima do Choazo. Deboe vem no dash e tira o Mecha do Silveira. Olha o Deboe agora de Genji contra o Maka. Duas shurikens já pegaram na boca. Eles vão trocando. Unreal consegue um abate em cima do Silveira. Cada bup do Unreal é um abate. Complicado ali pro time da Caverna. O Lúcio da equipe da X-Ten tá pegando fogo. Mas olha só, mais uma vez a Caverna faz uma luta basicamente seca. Utiliza o Visor Infravermelho da Widowmaker nesse momento. Mas ainda tem a Fúria Primata. Só que do lado da X-Ten eles também juntaram seus recursos. E vão ter o suficiente pra segurar. O Maka na tela. A Widowmaker da Caverna. O Mecha arremessado pra ver se pega o Maka. Não pega ninguém. O Snail é quem consegue abate em cima do Hasek. Transcendência pra um lado, transcendência pro outro. Cap Mecha foi abatido pelo Isavenge. Deboe já tem a lâmina. Já pode puxar a espada. Você vê ali o pulso hidromagnético utilizado. Ele puxou a espada e foi pra cima. O primeiro caiu. O segundo também. Você acompanha o Genji do Deboe. Consegue dois abates muito bem feitos. Utiliza também a sua Suprema ali o Isavenge. A Fúria Primata do Winston vai derretendo a diva da equipe da Caverna. E a X-Ten para o avanço da Caverna. Eu até considerei que a Caverna demorou um pouco pra trocar essa Widowmaker depois que o Deboe apareceu com esse Genji. Mas agora sim, eles vão fazer essa troca. A Caverna vai contar com o 3-3. A gente comentou tanto sobre a Caverna vir com essas composições diferenciadas. Mas quando não funciona, eles voltam pro 3-3. Mas eles não tinham precisado trazer isso nos outros mapas. Aqui em Rota 66, a X-Ten tá fazendo um bom trabalho de defesa e tá forçando a Caverna a trazer o seu melhor. Choazo pulou, recebeu o escudo. 40 de carga instantaneamente pra essas áreas. Vai o Choazo no tapa. Utiliza a Fúria Primata. Foi atordoado no meio do pulo. Volta pro meio do combate. Esculach and Rio mantém o time da X-Ten vivo. Eles vão chegando na carga. A carga tá próxima do primeiro ponto. Esculachou o calo, manteve a Caverna. Olha só o Mecha remessado no meio da bagunça. Não pega ninguém. A Caverna continua viva. O Snail tentando farmar sua transcendência o mais rápido possível. Silveira tem o Mecha pra explodir. Jogou pra cima. Pode fazer uma bagunça ali. Não consegue. O combate é inconclusivo. Ninguém morre. E Deboa já vem com a lâmina. Atordoado maravilhosamente parado. Silveira consegue o abate em cima do Hasek. O Snail auxiliou. O Deboa não matou ninguém. Foi muito bem parado pelo Cap-Mech. Tá do outro lado o Deboa. Vai caindo. A equipe da X-Ten ainda tá na luta. O Cap-Mech consegue o abate em cima do Sam. É abatido pelo Isa Venge. Tem a Fúria Primata. Transcendência utilizada agora pelo Snail. Mantém a caverna viva. Na Fúria Primata. O Isa Venge agora vai pra cima desse Zenyatta. Vai no tapa. Tenta empurrar. Tenta pegar o Apathe. Ele vira pra cima do Maka. Ele tenta sair dali porque tá tomando bastante dano. 70 de vida. Olha o Maka. Vem carregado com raio grosso. Derretendo. A caverna vai jogando bem. O Silveira consegue o abate em cima do Isa Venge. O Silveira também tirou o Deboa. Surto de Graviton pra terminar de limpar. Vai chegando o Lúcio. É abatido. Overtime na tela. O Silveira consegue o abate em cima do Raul. E a carga da caverna finalmente chega no primeiro ponto. E consegue eliminação de equipe ainda por cima. Pega finalmente o primeiro checkpoint. Ganha dois minutos e meio no relógio. Eu quero dar o destaque pro Silveira jogando com essa diva. Tanto a gente falou do Doomfist dele. Mas agora jogando com essa heroína. Ele também tá brilhando. Possuía uma autodestruição. Agressivou muito. Foi prontamente focado. Utilizou autodestruição. Não só pra ganhar espaço. Mas também pra recuperar esse Maka. Conseguiu recuperar o Maka. Pegou diversas eliminações. Finalizou esses abates pra sua equipe. E agora tem mais uma vez a sua Suprema, Neves. Já pode arremessar ali o seu Maka mais uma vez. E é o que ele faz. Arremessa o Maka pra tentar pegar um abate. Vai fazendo o zoneamento. A X-Ten teve que recuar. Já tem gente separada aqui na direita. É o Rasek com a sua diva. É hora de tentar tirar a diva da equipe da X-Ten que não tem. Mas os propulsores. Empurrou. Quase caiu. Ele vai pressionando. Silveira vai apertando o Rasek. O time da caverna continua em cima da carga. A X-Ten vai tentando se defender. O Silveira vai trocando com essa diva. É um X-1 de diva. Enquanto o Choazo balança a marreta. Choazo agora na transcendência. Olha só o impacto. O abalo tá pronto. Abalou o chão. Todo mundo dentro desse surdo de Gravitons. O Choazo consegue o abate em cima do Deboa. O Kalo vai junto com o Capimek. Um a um. O time da X-Ten cai. E a caverna continua em cima da carga. A carga vai vir a toda velocidade pro segundo ponto. E o Capimek ainda consegue finalizar essa luta. Utilizando o seu reagrupar. A caverna inteira em chamas na nossa tela. E o Silveira mais uma vez. Tem a sua autodestruição novamente. Neve está conseguindo essa suprema em todas as lutas. O que é isso? Olha o Silveira com essa diva brilhando. O Silveira jogando demais. O Mecha arremessado na bagunça. É a hora de entrar. Entrou. Conseguiu o abate em cima do Santa com um a menos. Agora a X-Ten. A caverna vai pressionando. A carga tá ali. Tem alguém ali ainda na carga. Provavelmente o Snail lá atrás. Tentando trazer a carga na velocidade de um. Porque a caverna tá bem posicionada. Avançada. Empurrando a X-Ten pra trás, Ana. A caverna fazendo o que mostrou em Hollywood. O segundo mapa dessa série. Fazendo a pressão lá na frente. Pra deixar a carga avançar com tranquilidade. Pra X-Ten não fazer o trabalho de enrolação. Mas a X-Ten tem muita Suprema. Vamos ver. Olha, o Silveira trouxe de volta do Fisch. O impacto. Olha, sensacional. Pra três. Razek comba muito bem com o Izaven. Já a X-Ten consegue uma bela luta. E a caverna faleceu. Exatamente. É a vez da X-Ten conseguir um abalo bem colocado também. Eu ia falar eliminação de equipe. Mas o abalo também serve. Porque o abalo do Izavenge foi extremamente bem colocado. E combado com a autodestruição do Razek. E mais do que isso. Consegue guardar as suas Supremas de suporte. Pra próxima luta. E o próximo avanço da caverna acontece agora. Silveira vai tentando dar a volta pela direita. Voltou. Vai recebendo o escudo. Debuta carregado. Vem com raio grosso pra cima do time da caverna. Consegue um abate em cima do Joazo. Agora o Raul. Silveira vai tirando o Raul do combate. O Unreal vai cobrando o Snail. Tá faltando um minuto pra chegar com essa carga no terceiro ponto. Mais um abate pro Debuta. A X-Ten se posiciona bem agora na defesa. E a caverna não consegue entrar. Tá parecendo o Hanamura mais uma vez. Onde a X-Ten consegue essas vantagens. Principalmente de Supremas. De recursos. E aí eles só administram. Sempre frustrando os avanços da caverna. A caverna tem apenas 30 segundos. O relógio e o Snail consegue a primeira eliminação. O estudo de Gravitons colocado junto a todo mundo. Engoliu o estudo de Gravitons do Maka. A esculachada com a transcendência. A caverna continua viva. O Unreal utilizou a esculachada de um lado. Olha como vai pressionando o Silveira. Ele vai pressionando o Isavendi. Recebe o escudo. Tem que utilizar o impacto meteoro. A transcendência maravilhosa do Raul. Como esse time não deixou esse Reinhardt morrer. Acordoado. O Maka arremessado para cima. Ninguém caiu. O Maka agora consegue o abate em cima do Raul. O abalo terrestre do Choazo para parar o time da X-Ten. Sensacional o que vai fazendo a caverna. Vai tirando um a um dali. Foi hackeado o Snail. Está jogando demais. O Calo consegue o abate em cima do Sam. O Razeque também foi eliminado. A carga vai andando. Mais um abate para o Snail. Vai buscando mais um abate. A equipe da caverna e a carga chega no terceiro ponto aqui na primeira rodada. E na prorrogação, depois de vários abates certeiros do Snail com esse ZNA da caverna consegue entregar. A X-Ten tem um trabalho difícil pela frente. Precisa entregar ali no terceiro checkpoint. Se quiser a oportunidade de reatacar e a possibilidade de vencer este mapa. Apesar da boa defesa que a X-Ten colocou, a caverna conseguiu se reagrupar, se reestruturar principalmente. E depois daquela primeira eliminação que o Snail pega em cima da X-Ten, eles administram essa vantagem numérica. Utilizam os recursos que tinha. Mesmo sendo menos do que a X-Ten, ainda assim conseguem o mais com o menos que tinham. E garantem o terceiro checkpoint, Neves. Um jogo bem complicado pra equipe da X-Ten, né? Porque a caverna consegue carregar, chega no terceiro ponto. A X-Ten precisa da vitória aqui em Rota 66 pra poder empatar esse jogo e levar para o quinto mapa. Pra garantir ali a posição entre o segundo e o terceiro lugar, Ana. Porque dependendo do resultado da próxima partida, se a equipe da caverna vence agora, a X-Ten pode estar fora da Contenders de 2019 e ter que disputar a Trials. Então a X-Ten depende dela mesma agora conseguir a vitória pra conseguir se manter na Contenders do ano que vem. E a X-Ten com certeza tá sentindo a pressão porque ambas as equipes da próxima série, da Suquinho e da Quad, estão torcendo muito contra a X-Ten. Porque a X-Ten precisa perder pra eles terem a possibilidade de chegar ali no terceiro, quarto lugar ainda. Então vamos observar, Neves. A caverna vem pra essa defesa, vai contar mais uma vez com essa Widowmaker do Maka. E olha só, a X-Ten vem com a fara do The Bolt. A gente já viu esse confronto agora há pouco. Será que funciona? O Maka vem na defesa e o The Bolt... Ah, o The Bolt já viu. Eu acho que o The Bolt... O The Bolt não é bobo, né? De bobo, o The Bolt não tem nada. E ele acaba pegando as áreas. O time da X-Ten já troca, já vem pro 3-3, vai ficar na carga. E o Maka vai sofrer pra conseguir pegar um abate ali em cima desse time. E o interessante é que se a caverna viesse com o Mercy Zenyatta, o Maka poderia ter mais chances de conseguir um abalo, um bom pick-off da equipe adversária. Como esse não é o caso, dificulta ainda mais o trabalho dessa Widowmaker. Já vem de pula, toma um tiro na boca. A equipe da X-Ten vai se mantendo na carga. A caverna tá aqui em cima do posto de gasolina pra parar a carga. A carga parou. A carga não anda. Tá contestada. Os dois times ainda inteiros nesse combate. Cadê a equipe da X-Ten? Diz a caverna. A caverna continua aqui em cima. Vai tentando buscar esse abate. O Choazo vai parando. O Silveira consegue um bom abate em cima do Raul. Tá com um a menos. Agora a equipe da X-Ten nesse combate. Foi abatido também Zavenge. Snail cobra. Joga demais com esse Zenyatta. O garoto da equipe da caverna. O Maka aproveita que o Debo tava mal. Pega o abate. O Calo emenda no Sam. E o time da caverna empurra a X-Ten de volta pro Bar Panorama. Sabendo que a caverna vem com essa composição de 3-2-1 e por causa dessa Widome que precisa de mais espaço a X-Ten vai tentando evitar o campo de visão dessa heroína adversária passando sempre próximo às paredes e tentando o momento certo pra poder fazer o mergulho pra cima pro telhado do posto. Mas a caverna responde muito bem. Cap Meca e um bom atordoamento e garante ali as primeiras eliminações pra sua equipe. A X-Ten avança. Tenta subir. Já vai perdendo o Meca. O Hasek. O Choazo consegue muito bem tirar desse Meca. O Cap Meca vai fazendo de briguita. O que sabe fazer o Snail cobrando o Izavenge. Mais um abate. A equipe da caverna já tem 5 Supremas prontas pra responder. Atordoado o Cap Meca. E o abate em cima do Sam. O Calo salvou o Cap Meca. A equipe da caverna não deixa a X-Ten voltar pra carga. Basicamente um flashback na nossa tela. Primeira eliminação do Choazo. Em seguida o Snail. E a caverna. Apesar de... A gente comenta que eles fazem bastante lutas secas, né? Quando a coisa tá feia. Nesse momento a coisa tá muito boa pra caverna. E ainda assim eles fazem diversas lutas secas. Tem praticamente 6 Supremas. E tão muito bem nessa defesa. O Reagrupar tá pronto. Pode ser utilizado. A X-Ten vai tentando farmar as suas Supremas. Pra não entrar ali de mãos vazias nessa luta. Você vê o Sam. Utilizou o Reagrupar. É hora de entrar. O Maca sai. O Maca corre pra trás. Utiliza também a sua Suprema pra ver onde tá o time adversário. Enquanto isso o Izavengi no tapa. Vai tentando pressionar. Esculacha. Calo. Mantém a caverna viva. A caverna defensivamente tá jogando muito bem. O Raul na transcendência. Izavengi tem que voltar puro na transcendência pra receber a cura. O Choazo tá nas costas. Tá mal posicionado o Choazo. Acaba pulando. Voltando. Recebe a armadura. Joga bem. O Maca consegue o abate em cima do Izavengi. Esculacha. Sanrio mantém o X-Ten no combate. Olha só. Foi arremessado o brinquedo. A transcendência muito bem utilizada pelo Snail. O surdo de Gravitons que passou no nada. Olha só o que vai forçando o time da caverna. O time da X-Ten não consegue carregar a carga, Ana. Snail sempre muito bem posicionado e pegando essas eliminações. O que geralmente acontece do lado da Diva. É a Diva que vai pra frente e finaliza esses abates do lado da caverna. Isso acontece principalmente pelo Zenyatta que aproveita que o Maca tá acertando boas balitas e utiliza as suas orbes da destruição pra conseguir esses abates da caverna. Trabalhando muito bem. Capmeca acaba de utilizar o seu reagrupar e agora o Sam também responde com o mesmo. Reagrupar e reagrupar. Reagrupando todo mundo. Os dois times juntinhos. Agora é hora de entrar. A X-Ten vai tentando avançar. Seis segundos. Se não entrar na carga vai perder o jogo. Três. Dois. Não consegue avançar a X-Ten. Acolhe o overtime ativo. Tem alguém na carga. O Maca consegue abater em cima do Debo. O Maca avançadíssimo. Vai parando. Ressurreição. Vai pressionando o Maca. Consegue abater em cima do Sam. O Maca arremessado pra cima. O X1 com o Unreal. Ele recebe a bala do Unreal. Mas o overtime ainda ativo. Vai ficando com o Hasek e o Isavenge. O suporte tava ali. Isavenge vai utilizando a sua Suprema. Vai pra cima do Capmec. Reagrupar. Utilizado. Tem também a Suprema. Sensacional. Choazo. Sensacional o que faz a Caverna. É vitória da Caverna aqui em Rota 66. Caverna. 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 Garante o 3x1. E vence contra a X-Ten. Que trabalho de pressão que eles fizeram ali no final. Impedindo que os elementos da X-Ten chegassem na carga. Os tanques estavam lá. Mas não tinha o resto pra segurar a tonelo. Foi só trabalho de pressão. E o Maca. Ele foi ali atrás de todo mundo. E na hora que deu conta a X-Ten do que tava acontecendo. Não tinha muito o que fazer. O Overwatch ainda não tem retrovisor. Só o Reinhardt. E a Brigitte. E a Brigitte também é verdade. Bem lembrado. E tá lá então a Caverna. Fecha em 3x1. Pra não fazer diferente do que eles estavam fazendo no decorrer aí todo da tabela de grupos. Na fase de grupos. Agora. Pra tristeza de alguns. Eles conseguem esse 3x1. Ok. Ok. Fazer o que? Mas acontece. Agora o Maca. A gente tinha comentado nele antes. Falou. Olha. É o momento do Maca brilhar. Ele tem que aparecer de McCree. Ou ele tem que aparecer de Widowmaker. Ele precisa aparecer mais se for mesmo pra essa tendência de DPS. Pra parar um pouco do que o The Bolt fez. Neves. Apareceu o Maca? É agora o momento do Maca? Foi o que eu falei Toniela. Eu falei. A equipe da X-Ten vai forçar a Fara. A equipe da X-Ten vai forçar a Fara. O The Bolt vai vir de Fara. Eles vão tentar ganhar esse jogo na base da Fara. Porque a Caverna não conseguiu responder em Hanamura. Tem que deixar o Maca jogar de hitscan. E o que a equipe da Caverna fez? Deixou o Maca jogar de hitscan. É uma visão de jogo. Uma leitura de jogo muito boa. E o Maca vai. E me acerta aquele tiro. Maravilhoso logo no início. Que deixou o The Bolt com vergonha. O The Bolt depois que tomou aquele tiro ele trocou instantaneamente a Fara dele. E não pegou mais. Ele falou assim. Não vai dar. Não é impossível eu jogar de Fara. E daí pra frente a equipe da Caverna ganhou o jogo. Por quê? Porque a Caverna tem muita habilidade individual e mostra pra gente que tá muito bem treinada. E não tem aquela coisa de eu só jogo com isso. Porque o Silveira faz o do Fish. Mas se precisar tá na Diva. O Maca tá jogando de Widowmaker. Precisou. Ele troca. Ele vai jogar com o Tanque. E aí joga muito bem. É um time muito forte. Um time que tá em segundo desse grupo com todos os méritos. Eu ia comentar que eu acho muito interessante. Principalmente esse final que o Neves disse. Esses três jogadores basicamente flex que a Caverna tem. Então você tem três DPS e três off-tanks. E eles conseguem se encaixar junto com a equipe. Independente do herói que eles estejam. Isso demonstra a sinergia que a Caverna conseguiu construir nessa fase de grupos. E isso com certeza diz muito a favor deles agora seguindo nos playoffs. É porque a classificação da Caverna chegou. Tá aí o ranking. Atualizado. Base em primeiro. Como a gente viu hoje inclusive. Fechando a fase de grupos Invicta. Logo na sequência aparece a Caverna. Asegurando o seu segundo lugar. Depois deles X-10. Suquinho, Quad e INTZ. Agora um detalhe especial ali embaixo. Suquinho e Quad. Juntos no tanto de vitórias. No tanto de derrotas. Vitórias em mapa, claro. Com uma pequena diferença. Isso aqui pode mais a frente significar algo. E teremos o confronto direto pela última vaga dos playoffs aqui pro Grupo A. Neves já fechando essa série. O que você acha desse confronto direto? Muito interessante. A gente parar pra fazer as contas aqui. Eu durante essa transmissão eu tô adicionando números aqui. Carota matemática. Pra poder fazer conta. Olha que interessante. A gente tá ficando pra trás, Tonelo. Os narradores aqui tão fortes na matemática. Como a gente fica com essa tabela que se a Quad... A Quad que se eu não estiver errado, ela perdeu pra Predators. Preciso também aqui puxar lá. Vamos dar uma olhadinha. Supletivo. Supletivo. Aí eu vou ter que dar uma procurada aqui. Se eu não estiver errado, a Quad perdeu pra Predators. Ah, eu olho aqui. A Quad perdeu pra Predators. Pois é. Então se a Quad ganhar de 3x1 da Suquinho, ela faz a mesma quantidade de pontos que a Predators empata em mapas e fica em quarto por causa do confronto direto. Então pra Quad se classificar direto pra Contenders do ano que vem, ela precisa fazer um 4x0 na Suquinho. A Suquinho, por qualquer vitória que seja, se for 3x2, 3x1 ou 4x0, fica em terceiro lugar e joga a X-10 pra quarto lugar. Então, isso, já espera... Olha o que vai acontecer nesse próximo confronto. Vai ser um jogaço e vale muito. Não vale apenas a classificação pros playoffs. Vale também a classificação pra Contenders já de 2019. Acerto então. Praticamente todas as torcidas do Grupo A serão de alguma maneira afetadas pelo próximo confronto. Então, você não é nem louco, você não é nem louca de sair daí. Só no máximo pega aquela agunha pra manter hidratado. E volta porque o intervalo é rápido e daqui a pouco a gente tá aqui.